A pandemia mudou a rotina e os hábitos de muita gente. Isso aí já nem precisa falar, né, gente? Todo mundo, de alguma forma, foi afetado pela pandemia. E muita gente também acabou mudando no mercado de trabalho. Mudanças importantes, inclusive. E uma pesquisa mostra que ela deve mexer ainda mais com esse trabalhador aqui no Brasil. Sabe por quê? Mais da metade desses trabalhadores do país querem mudar de profissão quando voltarem para a vida normal. Você já imaginou você mudando de rotina também? Então essa reportagem é para você. É o nosso quadro Carteira Assinada. Vamos ver aqui, ó, na tela do Balanço Geral. A pandemia mexeu com o emocional das pessoas e fez muita gente ressignificar o tempo de vida investido no trabalho. Será que vale a pena correr tanto atrás da máquina? A experiência de home office mudou as perguntas do jogo. Segundo uma pesquisa realizada pela Kerspersk, 53% dos brasileiros querem mudar de profissão após a pandemia. Trabalhar no conforto de casa e não precisar sair para o mundo. Evitar o tempo gasto no congestionamento do trânsito e ressignificar. Foram os motivos que contribuíram para esse desejo de mudança do brasileiro, que inclusive está acima da média mundial, que ficou em torno de 35%. Em primeiro lugar, nas respostas aparece a necessidade de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. O desejo de um salário mais alto vem depois. A busca por uma função mais significativa e a redução do tempo trabalhado aparecem juntos, com 31%. E por último, mas não menos importante, o trabalhar por prazer. Sentir satisfação no ofício que faz. Mas essa especialista em desenvolvimento de lideranças do SEBRAE alerta. Antes de mudar, é preciso analisar alguns pontos. E eu diria assim, para começar, pelas questões financeiras. Porque se eu vou sair de uma situação que é estável, que eu tenho lá um ganho muitas vezes, que é um ganho certo, é um ganho que está legal para mim, eu preciso planejar e analisar quais são as perspectivas dessa nova função, ou dessa nova carreira, enfim, ou às vezes até de um empreendimento, e saber se eu tenho recursos para me manter nesse período. Porque provavelmente, no início, eu não vou ter o mesmo recurso, eu não vou ter um ganho equivalente àquele que eu já estou tendo numa carreira, que eu já tenho experiência, que eu já estou atuando há algum tempo. Para quem está pensando em trocar a estabilidade da carteira assinada pelo desafio de empreender, a dica é fazer uma reserva financeira, antes de se aventurar pelo mundo dos negócios. Dar um fôlego de um ano, para que a empresa comece a andar sozinha. E claro, desenvolver competências necessárias para a execução da ideia. Se eu puder aproveitar as minhas habilidades, as minhas competências da carreira anterior ou da função anterior, isso já vai me dar um ganho de capacitação. Uma outra questão, então, seria mapear essas competências para a nova função e ver o que eu preciso me capacitar. E aí, claro, eu preciso ir em busca dessa capacitação, se são cursos de aperfeiçoamento, se são cursos comportamentais, enfim, o que eu vou precisar para complementar, mas somado a esse know-how que eu já trago da função ou da carreira anterior. Foi o que a Priscila fez. Ela ficou durante três anos conciliando o trabalho como caixa neste posto de combustível com um hobby, que hoje é a nova profissão. Tudo começou quando o ex-chefe dela, e hoje cliente, precisou fazer uma viagem e fez um pedido. Quando ele voltou, ele chegou para mim e falou assim, olha, Priscila, eu gostei bastante das suas fotos, o que você acha de você tomar conta no Instagram e tal? A gente podia, né? Falei, ah, tudo bem, né? E aí, a partir daí, eu comecei a tirar foto dos carros, da conveniência, tudo que tinha ali, eu comecei a tirar, né? Foi ali que eu comecei a pegar, acho que prática mesmo, né? Porque eu não fiz curso, não fiz nada, foi bem assim, natural. E a partir daí, assim, os restaurantes começaram a me chamar, assim, sem eu fazer muita propaganda, foi mais boca a boca mesmo, assim, né? Com celular, iluminação e muita criatividade, ela tira fotos lindas, que conquistam os clientes pelos olhos. Hoje, a agenda de trabalho está cheia e há poucas vagas disponíveis. Ela ainda não abriu a nova empresa oficialmente, mas está feliz com a nova rotina. Valeu, bastante, bastante. Cada vez está crescendo mais.